Comprou um Xbox One e tá sem grana pra comprar os games? Então continua assistindo que eu vou te recomendar alguns jogos gratuitos pra você jogar de boas no seu console. Vem comigo! Fala galera, beleza? Ed na área e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vídeo de recomendação de jogos gratuitos para você baixar e jogar no seu Xbox One sem precisar pagar por eles. Basta apenas ter a assinatura Live Gold para isso. No Xbox você precisa ter a Live Gold pra jogar online sempre. E antes de começar a lista, vou pedir pra você seguir o canal aí nas redes sociais pra acompanhar sempre as nossas novidades, dicas, tutoriais. Também a minha gamertag tá na tela, se quiser deixar uma mensagem no Xbox Live, fique à vontade, eu sempre respondo todo mundo. Começamos com um jogo que já tá um pouco esquecido, mas que vale a pena lembrar, Killer Instinct. Killer foi o primeiro jogo do Xbox One lançado lá em 2013. O modo Free to Play permite que você jogue com um personagem novo a cada mês. E você pode aproveitar também a jogatina online do game, com todos os golpes, combos. O jogo funciona no estilo de temporadas. Você adquire, se quiser, pacotes de personagens em temporadas à parte. Caso quiser destravar, mais opções de jogabilidade. Tem modo história, versus online e múltiplas opções de gameplay. O jogo roda incríveis 60 quadros por segundo e o multiplayer é bastante dinâmico e quase sem lags. Uma ótima opção pra quem gosta de jogos de luta. Um outro jogo gratuito que foi lançado recentemente é o Vigor. Vigor é um jogo no estilo shoot and loot, atirou, lucrou, em que você constrói seu abrigo para sobreviver na Noruega do pós-guerra. Com jogatina de 8 a 12 jogadores, estão em busca de recursos preciosos e itens bastante valiosos. Você pode criar seu abrigo e guardar equipamentos vitais nele. E deixo a recomendação também aqui na descrição do vídeo de um amigo meu, canal Menomk, que você vai poder pegar todas as dicas desse recém lançado jogo da Bohemian Interact, que é o Vigor. Esse talvez seja o segundo melhor jogo desse vídeo. Destiny 2 New Light É o mesmo Destiny 2 que você já conhece, porém totalmente gratuito e acompanhando todo o conteúdo de expansões do primeiro ano do game. Todo modo campanha completo e duas DLCs pra você aproveitar o máximo da jogatina, seja sozinho ou com seus amigos em batalhas épicas. Tem modos cooperativos e modos competitivos pra todos os gostos. E se você se empolgar, pode adquirir os restos das DLCs à parte caso queira expandir a sua experiência no game. Ah, e tem vídeo falando desse jogo aqui no canal, fica ligado. Esse também é um outro jogo recentemente lançado, fugindo um pouco dos jogos de tiro e dos Battle Royales da vida. Blast Unleashed Blast é um incrível RPG de ação multijogador de mundo aberto publicado pela Bandai Namco, que chegou primeiro ao Xbox One. O jogo leva os jogadores para uma epopeia estilo multiplayer em um mundo contínuo e vibrante, onde os valentes devem combater monstros cruéis e letais que habitam essa paisagem indomável. Desenvolvido usando o motográfico Unreal Engine 4, permite os jogadores desvendar dungeons, batalhas com chefes desafiadores, explorar zonas abertas, customizar totalmente seus personagens. Promissor, não? E por último, o título mais jogado entre muitos jogadores até então, Call of Duty Warzone. A Activision finalmente entendeu o que os jogadores da franquia queriam. Um Battle Royale funcional, com servidores funcionais e que fosse totalmente acessível a todos os jogadores, que amam tanto o gênero quanto a grandiosa franquia de jogos de tiro. Warzone, você pode jogar tanto em modo solo quanto em modo esquadrão. Você e mais dois jogadores formando um trio. O mapa é gigantesco e as partidas conectam, em sua maioria das vezes, bem rapidamente. Além disso, o jogo tem crossplay habilitado automaticamente com outras plataformas, o que nunca deixará o servidor vazio. É a mesma jogabilidade do último Call of Duty Modern Warfare, só que em um modo totalmente gratuito para todos poderem jogar. E claro, tem outros jogos aí que eu não incluí nessa lista, como Roblox, World of Tanks, Apex Legends e Fortnite, que muitos de vocês já conhecem. E esses jogos basta você buscar na loja do console, clicando em Store e digitando o nome dos jogos por lá. O download é gratuito, você tendo Live Gold ou não, porém, a jogatina online desses jogos você só consegue aproveitar tendo a Live Gold. Se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar um likezão aí para ajudar a divulgar o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se para acompanhar sempre o nosso conteúdo. Um forte abraço, fique em casa, fique com Deus e até mais. Tchau!